A Universidade Jovem vai decorrer de 27 de junho a 8 de julho. A Câmara Municipal de Famalicão, em colaboração com a Universidade de Lusíada e a Escola Superior de Saúde do Valdoave, vai promover mais uma edição da Universidade Jovem. A iniciativa dirige-se aos alunos do segundo e terceiro ciclo do ensino básico, secundário e profissional. O objetivo é proporcionar aos jovens uma experiência universitária, este ano a um custo mais baixo. O objetivo geral deste projeto é proporcionar aos jovens famalicenses a possibilidade de ocuparem o seu tempo livre durante uma ou duas semanas nestas instituições do ensino superior, permitindo conhecer de perto o ambiente universitário. Os objetivos específicos do programa são, portanto, pretende-se que este projeto contribua para despertar nos jovens famalicenses a vontade de aprender e de conhecer mais, isto é, de terem um projeto de vida que passe pela sua formação ao nível superior. Pretendemos ainda que seja incrementado o conhecimento da oferta formativa nas mais diversas áreas do saber, ajudando assim os jovens na sua orientação vocacional. Para proporcionar esta possibilidade a todos os jovens famalicenses conseguimos baixar o preço da inscrição de 30 euros para 20 euros este ano, portanto, o que vai permitir e garantir que todos os jovens famalicenses terão o acesso a este projeto. Na Universidade de Lusíada, os alunos vão poder escolher entre as três faculdades existentes na instituição. A Faculdade de Arquitetura vai proporcionar uma semana muito interessante, muito interativa, muito fora da Universidade, mas também, digamos, com a elaboração de suportes temáticos sobre a arquitetura e sobre o design que serão elaborados dentro da própria Universidade e onde penso que, enfim, a semelhança da que o som dos anos anteriores culminará com uma pequena exposição com os trabalhos realizados durante a... A Faculdade de Engenharia e Tecnologias terá uma perspectiva mais instrumental, digamos assim, os alunos terão várias experiências ao nível dos laboratórios, vai ser feita uma comunicação via rádio com a Estação Internacional que se encontra, digamos assim, a orbitar à volta da Terra, portanto, faça essa comunicação via rádio que é muito interessante e depois, digamos, teremos uma parte da automação e robótica que também é muito apreciada por parte dos alunos. Na área das Ciências de Economia da Empresa teremos uma semana em que, digamos, os grupos de alunos irão desenvolver uma marca, trabalhar uma marca, trabalhar uma ideia. A Lusíada tem já dezenas de alunos inscritos para participar na Universidade de Jovem, mas ainda há vagas. Também a Escola Superior de Saúde de Valdoave costuma receber muitos estudantes até vindos de outros concelhos. Na ESVA, os inscritos terão acesso sobretudo atividades práticas. Todos os quatro cursos que iremos realizar durante essas duas semanas estão virados para a área da saúde, tentar que as pessoas percebam um bocadinho melhor do que é saúde e dentro de cada um dos ramos da saúde consigam perceber o que é que irão fazer se quiserem seguir este ramo de ensino superior na sua vida profissional. À semelhança dos anos anteriores, vão ser atividades muito práticas em que as pessoas vão tentar ter algum deste contacto e vamos também proporcionar a meio da semana, a meio de cada uma das semanas, algumas visitas guiadas a instituições de referência e a laboratórios de referência que permitem perceber como é que algumas coisas funcionam na saúde. Nomeadamente há avial para perceberem como é que se fazem alguns dos medicamentos. Na apresentação da edição deste ano da Universidade Jovem esteve também o vice-presidente da Autarquia. Paulo Cunha elogiou as instituições do ensino superior instaladas em Famalicão reconhecendo-lhes mérito e dimensão nacional. Quanto à Universidade Jovem, evidenciou que tem também o objetivo de fixar quadros em Famalicão. É também uma forma, é também uma ferramenta, se me permitirem, que a Autarquia usa para ajudar a fixar no nosso território as pessoas. É também um instrumento que utilizamos para criar condições para que as pessoas se fixem no Conselho de Famalicão, façam aqui a sua vida, criem aqui riqueza, construam aqui o seu sucesso profissional. É por isso que esta iniciativa se insere num projeto alargado que chamámos de marketing territorial, onde queremos criar condições para que as pessoas, a partir de uma idade mais jovem, a partir de uma tenra idade, comecem a perceber que Famalicão de facto tem condições para que elas se possam realizar em todas as suas fases, em todo o seu processo de evolução. A Universidade Jovem 2011 vai decorrer de 27 de junho a 8 de julho. Os alunos do Sul, segundo e terceiro ciclo, secundário e profissional, podem inscrever-se até ao dia 23 de junho, sendo que a iniciativa vai ter lugar na Universidade Lusíada e na Escola Superior de Saúde, com um custo de 20 euros.